Meu irmão, então tu pegou vários momentos, né? Tu foi logo no primeiro momento onde a missão era cuidar daqueles brasileiros ali, né? Trazer os 30 e tantos brasileiros pra casa e também o embaixador que tava lá, né, cara? O embaixador permaneceu lá, em algum momento ele voltou e vocês ficaram na missão? O tempo todo ficou com vocês lá? Não, ele ficou o tempo todo com a gente. E depois ele, os sete meses que a gente ficou, ele ficou lá. Eu não lembro se ao longo do tempo ele teve alguma viagem e tal, mas não foi por causa do conflito. Vocês não foram resgatar o embaixador? Não. Pelo contrário, vocês foram lá pra resgatar os brasileiros e dar segurança pra ele, porque ele queria manter o trabalho. Várias outras embaixadas do mundo fecharam e foram embora. O brasileiro falou, não, vou ficar, eu quero continuar. E foi bom, isso foi importante pra aprofundar os laços, né? Em todos os aspectos aí, com a costa do marfim. A gente não fechou, não abandonou o país, foi embora. É aquela notícia, né? Fecha a embaixada no país tal, né? É isso. Pá, os países fizeram isso porque o país ficou instável, né? Muito instável. Trabalhabilidade total, guerra civil lá, aquela coisa toda, né? É, e uma revolta contra os estrangeiros, esse era o maior problema. Sim. Qualquer estrangeiro, não necessariamente os franceses. Não necessariamente os franceses, é. Então, tipo, pô, a minha cor da pele, né? Eu sou mulato, moreno, sei lá, parto. Mas lá, meu irmão, perto dos caras eu sou branco. Sou, porra. Então, o nego olhava pra mim e falava, meu irmão, o nego sabia que eu não era de lá. Eu achei uma passagem interessante lá, engraçado, que... Bom, a gente sabe que os muçulmanos, né? Não consomem bebida alcoólica. E a minha cor de pele lembra um pouco a tonalidade da pele dos paquistaneses, da galera de Bangladesh e tal, que são, em sua grande maioria, muçulmanos. Então, teve um... Eu não sei se foi na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda missão. Eu tava lá num horário desse, num dia desse de férias, de férias não, de livre, né? Eu acho que era ou na ida, na vinda pro Brasil, ou na volta, né? Tinha sempre uns dias de trânsito. E eu tava num bar lá, e aí pedi uma cerveja, tava bebendo cerveja. E aí um cara de um desses países passou perto de mim, cara, e assumiu, presumiu que eu fosse de lá, porque, cara, eu tô na minha pele. Ele começou a me dar bronca aí, na língua dele, cara. E falar, papapá, o que você tá bebendo? Eu falei, meu irmão, calma aí, cara, eu sou brasileiro. Calma aí, eu sou brasileiro, eu sou católico. Isso aqui não é um pecado na minha religião e tal. O cara ficou sem grau. Desculpa, desculpa. Eu pensei, cara, a sua pele, eu pensei que você fosse muçulmano e que fosse da nossa religião e que fosse do país dele, né? Então, e essa convivência com culturas diferentes também foi muito bacana. Principalmente na segunda missão, essa que foi de outubro de 2008, outubro de 2009, eu convivi com gente de muitas nacionalidades. O time, o Team Site, eram 10 a 12 oficiais, entre capitães e majores e treinantes coronéis. E era um de cada país. Então, eu convivi com oficiais da Índia, do Togo, de Bangladesh, de vários, da Nigéria, do Niger, de vários países da África e de países europeus e da Ásia também, né? E sul-americanos também, do Peru, do Uruguai, argentinos. Então, foi uma experiência muito, muito marcante de conhecer um pouquinho da personalidade e do jeito de ser, das histórias, das tradições, da carreira. Eu fiz até um... Eu estava lá na Costa do Marfim e uma das coisas que eu sempre gostei foi estudar, né? Então, era uma coisa que... E era uma coisa que a vida política me atrapalhou nesse sentido, porque nos quatro últimos anos não tinha como eu estudar de forma alguma, porque... Eu tinha tempo. Eu tinha tempo. Mas eu sempre estudei e sempre estudei muito. Para ter uma ideia, quando eu fui para a Costa do Marfim, eu estava no meio do curso de Direito, que eu estava fazendo na Federal de Goiás, e como eu fui... Na segunda missão, né? Como eu fui em outubro, então eu estava terminando o segundo semestre de 2008. Então, eu combinei com os professores para não perder esse segundo semestre, que eu... Que a segunda prova eu faria em trabalhos. Alguns professores aceitaram, outros não. Eu perdi algumas disciplinas, outros eu fiz. Então, eu lá na Costa do Marfim, na missão, fazendo trabalhos para mandar para o Brasil para ser aprovado. E eu estava terminando uma pós-graduação em História Militar e estava começando uma pós-graduação em Direito Militar. À distância. Então, teve uma fase que eu estava com três cursos. Estava terminando um direito, ou estava no meio de terminando um semestre de direito, estava terminando, fazendo TCC de uma pós-graduação e estava iniciando as aulas de uma outra pós-graduação. E isso foi, assim, interessante, porque aí eu pedia para o oficial do outro país para aplicar a prova. Tinha que ter um... E ele assinava, eu lembro do coronel lá do Uruguai, aplicando uma prova para mim. Não sei se foi de História Militar ou de Direito Militar, não lembro qual foi a ordem da pós-graduação, mas eu concluí as duas pós e depois eu concluí a faculdade de Direito. Eu estava... Eu fiz quatro anos na Federal de Goiás e o Exército me transferiu para o Rio e aí eu terminei na Federal do Rio de Janeiro. Então, eu fiz os cinco anos. E hoje eu sou advogado e fiz no tempo em que eu estava no Exército. Foi, assim, uma grande dificuldade. Imagina, nos quatro anos que eu fiz, eu estava no Batalhão de Forças Especiais, uma parte também estava na Missão do Exterior e depois eu fiz o quinto ano. Foi uma dificuldade imensa para poder aproveitar as disciplinas na UFRJ, mas consegui aproveitar quase todas da UFG e consegui fazer o quinto ano no primeiro ano da ICM. Bem, irmão, e nessa dificuldade, né? Tu falou, o coronel lá aplicou uma prova para tudo, o coronel do Uruguai. Do Uruguai, é. E aí vai interagindo, né? E vai trocando experiência.